Trago foto nos sentidos Tristeza no coração Trago os meus sonhos perdidos Em noites de solidão Trago versos, trago sons Numa grande sinfonia Que pedem todos os tons Na tristeza e na agonia Trago mergulhos aos molhos Lucidez e desafio Trago secos os meus olhos Que choram desde maninos Trago noites do mar Trago manices de flor Trago o céu e trago o mar Trago torres ainda maiores Trago manices de flor Trago manices de flor Anices de flores Trago o céu E trago o mar Trago dores ainda maiores